Oi gente, hoje eu vim aqui compartilhar com vocês a minha maquiagem favorita do momento A maquiagem que eu tenho usado pra sair É basicamente a maquiagem que eu tenho usado pra sair mesmo Porque eu faço uma maquiagem bem mais neutra e bem mais básica Pra os compromissos do dia a dia, como faculdade E essas outras coisinhas aí, que isso é tipo, só pra sair na rua Mas hoje eu vim trazer aqui a maquiagem que eu tenho usado mais pra sair Mais pra alguns momentos, pra me divertir Que é uma maquiagem com tons quentes, que eu tenho amado Que eu acho que ela fica com um aspecto natural Realça bastante o meu rosto, eu tenho gostado muito de usar E eu espero que vocês gostem de aprender também Não esquece de se inscrever aqui no canal pra sempre acompanhar todas as novidades A gente tá quase chegando a 20 mil inscritos e eu tenho uma surpresa pra vocês Então se inscreve aqui embaixo, compartilha com as amigas Pra gente poder chegar logo em 20 mil e eu poder fazer essa surpresa pra vocês Também deixe seu like pra mim se você gosta desse tipo de vídeo Mostrando pra vocês as maquiagens que eu tenho feito E vamos começar logo esse vídeo Eu não tenho aplicado primer, tenho partido direto pra base Então é isso que eu fiz Eu peguei a base Born This Way, eu tenho usado muito ela Porque ela tem uma cobertura assim que eu considero de média até alta Só que ela deixa um efeito muito iluminado no rosto, sabe? Bem nesse estilo nasci assim e eu amo Aí eu venho pra minhas sobrancelhas, pro meu kit Que quem me acompanha aqui já conhece Sempre dou uma limpadinha antes pra tirar o resíduo da base Depois eu venho preenchendo toda a sobrancelha Eu misturo as duas cores que vem na palhetinha da quem disse perenice, eu amo Aí depois eu venho com o corretivo amarelinho da NYX Pra cobrir todos os pontinhos roxos que eu tenho no rosto Faço o triangulozinho super famoso, conhecido pra poder realmente cobrir Que é onde eu tenho mais ponto roxo, é debaixo dos olhos E ajuda bastante Aí pra matificar o rosto, principalmente a zona T Eu uso esse pozinho translúcido da NYX Eu gosto muito de aplicar ele no rosto todo Não sinto que faz uma coisa muito branca no meu rosto Porque essa base é um pouquinho mais escura pra minha pele E aí depois eu venho, faço o contorno com Barra Mamama da Debalme E aplico o blush da Revlon Ele é maravilhoso, ele tem um pouquinho assim de brilhinho no fundo É meio rosinha, fica lindo Pra fazer o olho eu uso o primer da Debalme Porque eu acho que deixa o tom da maquiagem mais bonito Também faz durar mais E aí eu venho com a palhetinha que eu uso a minha vida inteira, gente Vocês já conhecem Uso o pincelzinho de esfumar mesmo pra fazer tudo E vou matificar a pálpebra E eu faço isso pra sombra não agarrar e não dificultar na hora de eu esfumar Porque eu apliquei um produto cremoso por baixo Aí nos olhos eu tenho feito uma misturinha entre duas sombras da palheta Naked Heat Da Urban Decay Eu pego a Redevil e a Enfuego Que tem uns tons assim bem mais avermelhadinhos mesmo Só que, né, um marrom mais avermelhado E aí com o mesmo pincel de esfumar Eu começo a marcar o côncavo e esfumar Eu gosto de aplicar numa certa diagonal no cantinho externo do olho E depois eu venho subindo no côncavo e esfumando Pra justamente não ficar nem um pouco marcado Porque as sombras, quando elas são assim Um pouco mais pigmentadas no vermelho A possibilidade de ficar muito marcado é muito grande Então eu fico esfumando assim horas, horas e horas E pra finalizar o cantinho externo do olho Eu pego uma sombrinha que tem um pouquinho assim de roxo E aplico no cantinho externo muito sutil E tomando cuidado pra não ficar nem um pouco marcado Só pra realmente dar um maior aprofundamento pra pálpebra Depois com a mesma misturinha Eu pego um pincel pequenininho Esse aqui é da Real Techniques Ele é maravilhoso E eu faço só o preenchimento abaixo da linha d'água Que eu acho que destaca o olhar Deixa a maquiagem mais completa E pra finalizar eu pego um pincel que ele é mais durinho E aplico a sombra que eu apliquei lá no início pra matificar Pra poder deixar a sombra e o olho um pouquinho mais iluminado Justamente ali no meio até o cantinho interno Pro delineador eu não tenho puxado grandes gatinhos Eu faço só um tracinho bem fininho rente aos cílios Que isso já dá uma marcada no olhar E eu acho que já fica super bonito E pra não deixar o traço muito grosso no final Eu puxo um leve gatinho Mas assim, é muito pouquinho Só pra não ficar realmente a ponta do delineador grossona, sabe? Pra iluminar a maquiagem Depois que eu finalizei Eu aplico o corretivo da MAC O Studio Fix Eu adoro ele Ele é mais cremosinho assim Depois aplico o meu iluminador Que é maravilhoso E a maquiagem está pronta Essa é a maquiagem que eu tenho usado todos os dias Nas minhas rotinas Nas coisas que eu gosto de fazer De sair e tudo mais É super fácil É super prática de fazer também Eu acho que o resultado fica super bonito Eu espero muito que vocês tenham gostado dessa maquiagem Me conta aí embaixo qual é o tom de maquiagem Pra você ter mais gostando Eu tô amando esse tom assim Mais avermelhado Mais rosado É realmente o que eu acho Que mais combina comigo A gente se vê no próximo vídeo Até lá Não esquece de se inscrever aqui no canal E a gente se vê no próximo vídeo Até lá